Estamos a partir de agora falando em segurança do trabalho. Estamos falando aqui com o engenheiro do SESI, Rob Samboff, que vai nos passar informações hoje de todo um processo e essa campanha que a gente está fazendo de orientação para o mercado sobre vários temas. Nós discutimos há muito tempo aqui no CIMEX sobre várias ações, em cima até do calor, porque a gente teve temperaturas aí absurdamente grandes. Tivemos que dar intervalos periódicos aí, seguidos inclusive, para evitar aquela estafa e aquele clima ruim de trabalho no ambiente de trabalho há pouco tempo atrás. Hoje nós estamos num invernozinho de 10 graus aqui, mas há pouco tempo nós estamos com 40 graus dentro da empresa. Como é que está a orientação? O que a gente pode passar para o mercado, Rob? Tens razão, Guadros. Esse movimento aqui, em especial aqui na Serra, se deu ano passado com muita força em função do Sindicato dos Trabalhadores e nesse ano o CIMEX procurou o SESI para que se fizesse uma parceria e o SESI entrasse dentro das empresas para fazer essas avaliações e dar a devida orientação nesse sentido. Isso aconteceu, foram 32 empresas que retornaram interesse nessa parceria, então a gente acessou a casa desse empresariado. Para cada uma dessas empresas foram avaliados quatro pontos, então pelo menos quatro postos de trabalho, quatro situações diferentes foram avaliadas para cada uma dessas organizações. De uma forma geral, o resultado foi positivo. Foram 79% dos pontos avaliados apresentaram condições satisfatórias e os restantes 29% demandam algum tipo de intervenção por parte da organização. Então o que a gente está vendo, a grande maioria tem uma estrutura já pré-montada. Ela já está realmente preocupada, até porque o empresário precisa que o seu funcionário trabalhe, produza. E se ele está em um ambiente ruim, não tem como fazer isso, não tem milagre. O cara está sem os equipamentos, ele está em um ambiente inóspito, ele está com um problema, ele não vai produzir, incomoda aquilo e não produz, e é ruim para a empresa. Então o empresário fazendo isso, se preocupando, começando a instalar, vendo, buscando orientação, melhora o processo, todo mundo ganha. Exatamente. A gente teve a oportunidade de evidenciar nessas 32 visitas que fizemos, situações muito bacanas, positivas, muitas organizações já com iniciativas, com relação ao tema calor em específico, já com algumas tratativas. Porém, infelizmente, a gente também é sabedor de que muitas organizações ainda têm algumas situações muito delicadas, que precisam de tratamento. A gente também visualizou esse tipo de situação. E nesses casos, em especial, que a gente deu maior atenção. Sempre que possível, a orientação foi pontual para dar tratamento àquela situação desconforme. E, fora isso, situações algumas até muito tranquilas de se pôr em prática dentro da organização, questões mais até administrativas, que podem ter reflexo positivo com relação à qualidade de vida do trabalhador, frente à exposição a esse agente ambiental, que é o calor. Como engenheiro, como profissional, há quanto tempo você trabalha nisso? Eu já estou aí há oito anos de casa, na área. Dentro do SESI, um pouco menos de tempo. É um guri novo, está começando aí. Mas você vê realmente a preocupação do empresário, da turma? Porque aqui é uma constante, é uma discussão. A gente vem acompanhando isso aqui há mais de 20 anos já, tanto na rádio como na TV, no próprio jornal, nas ações que a gente faz, que há uma evolução, um amadurecimento do empresário na preocupação de melhorar o seu sistema de trabalho, o dia a dia do seu colaborador, até porque reflete na produtividade, e que é o tema mais grave que eu vejo aí no mercado ultimamente, é que a gente produz muito pouco. E com o ambiente ruim é pior. Tu está sentindo isso, essa consciência no empresário em levar um ambiente melhor dentro do seu negócio? De uma forma geral, quadros, existem muitas ações proativas, mas aqui especificamente na nossa região, e aí trazendo uma experiência própria minha, vejo muito uma ações reativas por parte do empresariado. Lógico, são uma série de variáveis que envolvem esse tema de saúde. Exatamente. Mas, pai, isso é um dinheiro que eu não tenho para investir. Exato. Onde eu busco a solução, porque tem uma outra coisa também, que é a falta de profissionais e até de exemplos, que muitas vezes a gente diz, pah, liga para o teu concorrente, liga para um parceiro teu, o que ele fez, como é que ele melhorou, para usar essa experiência. Exato. E isso acontece muito pouco. A gente tem muitos exemplos positivos, mas essa comunicação, essa troca de ideias, em alguns momentos ela deixa a desejar. E essa questão, enfim, ela existe, mas a gente percebe muito isso. Bom, tenho que fazer, na grande maioria dos casos, eu até sei que preciso fazer, mas vou aguardar, enfim, ser exigido para que se faça. Aquilo que nós falávamos anteriormente, olhando de uma forma assim mais cega, é legislação, é lei, então a gente precisa dar uma atenção especial para esse tema, né, de saúde, segurança e trabalho. Palavra do engenheiro aqui, Robson Boff, aqui conosco, aqui no Cimex, nessa tarde aqui, nessa manhã, melhor dizendo, temperatura agradável, uns 10 graus aqui fora, uma preocupação. Antes com o calor, agora com o friozinho. E o empresário aqui dentro, o associado do Cimex, preocupado em levar um ambiente realmente melhor, qualificado, para que o colaborador se sinta bem na hora de produzir, na hora de trabalhar. Que é esse o tema. trabalhar, melhorar, competir e tu precisa toda uma orientação legal para isso. Tá aí o Robson Boff, vem aí a Fiergs, o SESI na parceria com o Cimex, trazendo a informação para vocês aí no mercado.